Você sabe como foram feitos os duendes de Gringotts no primeiro filme? Bom, primeiro, a gente tem que falar da equipe de maquiagem que teve um trabalhão nisso. Os duendes são personagens que têm uma história própria, então meio que já tem uma imagem pré-formada deles. Então com isso, os maquiadores ficaram pensando como que eles deveriam parecer. A equipe podia pegar ideia de outros filmes que tinham duendes ou até mesmo criar algo totalmente novo. Então eles decidiram pensar nos duendes como indivíduos, não como um grupo só, tendo todo mundo igualzinho. Por isso não tem uma aparência única para os duendes, igual não tem uma única aparência para a gente. O Nick Dudman, que cuidou da maquiagem, explicou que cada duende tem o seu próprio estilo. Dá para perceber isso na cena do banco de Gringotts, onde os duendes tinham roupas, penteados e até mesmo a personalidade deles era diferente de um para o outro.